Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Mais um vídeo do quadro 10 curiosidades e dessa vez eu vou falar de uma série que eu amo de paixão e que mora no meu coração que é Greenleaf Confesso pra você que eu tô muito feliz de fazer esse vídeo Muita gente descobriu meu canal por causa de Greenleaf E sempre que eu falo dessa série eu fico muito feliz E trazer algumas curiosidades sobre ela tá me deixando mais feliz ainda E se você não conhece Greenleaf não tem problema Eu fiz um vídeo super especial onde eu te dou 7 motivos pra assistir a série Inclusive nesse vídeo eu falo sobre a sinopse, falo porque a série é tão maravilhosa Então eu vou deixar o link desse vídeo na descrição e na tela final desse vídeo A primeira curiosidade sobre Greenleaf é que ela é uma série original do canal OWN lá nos Estados Unidos Muita gente aqui no Brasil acha que a série é original da Netflix, mas ela não é A segunda curiosidade de Greenleaf tem a ver com o canal original dela O OWN lá nos Estados Unidos é um canal voltado para o público afro-americano Todas as produções do canal são protagonizadas, dirigidas e produzidas por artistas afro-americanos A terceira curiosidade de Greenleaf também tem a ver com o canal original dela O OWN é de propriedade da Oprah Winchling E é por isso que o canal se chama OWN, que significa Oprah Winchling Network A quarta curiosidade de Greenleaf tem a ver com a proprietária do canal onde a série é exibida Além da Oprah ter aberto as portas do seu canal para exibir a série Ela também participa atuando de Greenleaf e produzindo executivamente A quinta curiosidade de Greenleaf tem a ver com o quarto ano da série A quarta temporada de Greenleaf foi produzida em 18 episódios E teve essa temporada dividida em duas partes A primeira parte teve 10 episódios e a segunda teria os outros 8 Porém, essa segunda parte estava prevista para ser exibida a partir de janeiro de 2020 Mas nós já estamos em abril e esses 8 episódios não voltaram ainda A sexta curiosidade também tem a ver com a quarta temporada de Greenleaf O quarto ano da série foi confirmado ainda quando a terceira temporada era exibida lá nos Estados Unidos Isso aconteceu porque a terceira temporada teve uma grande audiência E os produtores decidiram anunciar a quarta ainda com a terceira sendo exibida A sétima curiosidade sobre Greenleaf é que a série já recebeu mais de 10 indicações A prêmios importantes voltaram para o público afro-americano Eu fiquei muito feliz em saber disso, até porque Greenleaf é uma série muito importante E dentre tantas indicações, Greenleaf já recebeu 3 premiações A oitava curiosidade sobre Greenleaf é que a série é a única do canal OWN sendo exibida aqui no Brasil Esse canal OWN tem muitas séries interessantes Uma delas que eu gosto muito, que é a Queen Suga Não é exibida aqui no Brasil Fiquei até torcendo para a Netflix adquirir os direitos dela Até porque Queen Suga lá nos Estados Unidos Ela foi lançada no mesmo ano de Greenleaf Mas infelizmente nunca a Netflix adquiriu os direitos de Queen Suga Então Greenleaf continua sendo a única do canal OWN sendo exibida aqui no nosso país A nona curiosidade sobre Greenleaf é que ela tem uma trilha sonora repleta de artistas gospel Como a série trata sobre assuntos da igreja Isso meio que seria normal dentro da trilha sonora dela Mas o que chama atenção é que a trilha sonora de Greenleaf tem grandes nomes da música gospel norte-americana Como Kirk Franklin, Mary Mary, Jack Lee Carr e tantos outros nomes importantes da música gospel norte-americana E a décima curiosidade sobre Greenleaf tem a ver com o cantor Kirk Franklin Quem curte música gospel aqui no Brasil com certeza já ouviu falar e já dançou muito com os hits do Kirk Franklin O cantor participou do primeiro episódio da segunda temporada de Greenleaf sendo ele mesmo E essas são as 10 curiosidades sobre Greenleaf Série original do canal OWN lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil é exibida pela Netflix Espero que você tenha gostado da lista e se existem outras curiosidades interessantes sobre Greenleaf E eu não falei aqui no vídeo, deixe nos comentários, gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo pra você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui! Tchau 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 Tchau